O Rosa, minha filha, sabe da maior, disse que esse dinheiro que o governo está dando, o Rosa, disse que é o número da besta, Rosa, disse que é três meses de 600, né, então é os três seis, o número da besta, disse que quem pegar ele já está contaminado, já não é mais de Jesus, quando Jesus voltar, que chamar, aí ele vai dizer que, mesmo ser a pessoa mais santa do mundo, aí vai dizer, não, você não, aí eles vão perguntar o porquê, aí Jesus vai falar, porque pegou o dinheiro, né, fala, dinheiro fácil, né, isso daí é dinheiro fácil, só que ninguém sabe de onde é que está vindo esse dinheiro, porque o presidente não ia ter tanto dinheiro para dar tanta gente, tanto dinheiro não, Rosa, pelo amor de Deus, eu mesmo não vou mais atrás não, minha filha, olha só o que está acontecendo, ele disse que tem o meteoro para passar no dia 29 agora pela terra, que disse que se chocar com a terra, disso vai ser fogo para todo lado.